Como está o óleo diesel e o frete na sua região? Toda semana aumenta o óleo, nosso frete só diminui mais. Pneu, peça aumenta e nosso lucro vai diminuindo cada vez mais. Então fica difícil trabalhar demais o caminhão. Eu tinha três, hoje só tenho só um. Quando ele aumentasse o óleo diesel, o frete fosse repassado também para nós. Só que isso não é repassado o frete para nós, só o óleo diesel que aumenta. Caminhoneiros autônomos protestaram contra o preço do diesel e a favor da lei do piso mínimo em diversas cidades entre os dias 25 e 26 de julho, domingo e segunda da semana passada. Uma greve geral tinha sido convocada. Porém, os representantes da categoria não chegaram a um consenso se este era ou não o melhor momento para uma paralisação. E apenas parte deles instruiu sua base a participar. Apesar da pouca adesão, movimentos foram vistos em Ijuí, no Rio Grande do Sul, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Barbacena, em Minas Gerais, Barra Mansa, no Rio de Janeiro e em outros locais. Entretanto, a maioria já tinha se encerrado por volta das 12 horas da segunda-feira. Apenas no Porto de Santos, a manifestação avançou mais dias. Ainda assim, a polícia local garantia a passagem de quem não quisesse aderir à greve. Porém, a manifestação causou grande movimentação na região. A baixa adesão não significa que a situação está boa para os autônomos. Mas como muitos sentiram poucas mudanças após a greve de 2018, poucas pessoas estão dispostas a acreditar nos efeitos de uma nova paralisação. No mesmo dia das mobilizações, a ANP divulgou dados que mostram que tanto a gasolina quanto o diesel chegaram ao seu maior patamar do ano na semana anterior, custando R$ 5,83 e R$ 4,75, respectivamente. Um aumento de 27,6% e 25,3%. Poucos caminhoneiros ou transportadores conseguiram reajustar seus fretes na mesma proporção, o que vai tornando a atividade menos lucrativa e menos viável. Enquanto o PIB vai dando sinais de recuperação, o segmento do transporte não consegue repassar seus custos. Mais informações sobre esse assunto no site trucão.com.br. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto. Até o próximo!